É o mais sinistro, é mais mitreta que ministro No seu registro tá escrito Edson, não Marcos É o Marco na história, o barco navega Dizendo saudação em vascaína E nunca vejo duas vezes a mesma menina No banco do carona, que sempre é carona Apesar de ser táxi, nunca cobra Pra levar ali depois da drogaria Max Abastece no posto S-Max Levou pra casa um abraço As outras ligaram, não rola sem aço Porque não sabe mesmo Se não sabe, ficou sabendo na hora Eu não tenho nenhum termo Comprou lasanha semipronta Não tô no forno, tem mais um corpo na ponta Do lápis, foi pro papo, bicho, caos Apertou o play, é DJ, só não aperte o pause Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Só entra quem é Vasco Não aceita brincadeira de flamenguista Se o time perde, ele nem vai pra pista rodar Fica em casa até semana que vem No normal, só sai pras duas, três da tarde Antes o sol arde aí, não tem Toma café em casa, almoça no barreto E janta no fonseca Bagunça no coreto e toma um corneto de sobremesa Montanha de arroz no prato, prato sobre a mesa Pode obra na mão, ele começa a construir, não cessa A não ser que alguém peça, ou melhor peça Que protege sua peça de forma inigualável Nenhum ser é tão amável como seu filho Quero dizer, seu Goiás Ele é vantragável, mas por ter errado o caminho Disse que nunca mais faz a viagem Bom Goiás Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Continuou, UQI, táxi, quarto condicionado Meu carro pro lazer, conhecido como Vasco, brucutu Na rua bota o barrigão ninja pra guardar as vagas Vive cantando, eu quero as vagas É a música que ele mais gosta Pede pra gravar logo pra poder fazer de vivação Escondendo de mim que ele fez a bosta com o Ignite Bola Porque eu cantava e agora ia à escola Porque era vagabundo, assumido, assumido Vascão tá assumido As vezes eu vejo nas barcas As vezes não, porque eu fiz alguma merda de briga Quem erra desespero na barriga? Não sei, tem pra conhecer Mas se perceber algo parecido, me liga Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol Meu pai tem UQI, táxi, quarto condicionado Só não liga porque vai gastar gasol A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu ver lá, Mar. Vai entrar na próxima. Pode ser? É tristeza geral quando anda um drum and bass legal. Ele ainda tem preconceito e diz... Ih, moderno demais, mandou mal.